Bom dia a todos e a todas, a gente vai dar sequência ao ciclo de seminários Mulheres na Física, então vou passar para Simone, que vai comentar, fazer alguns comentários rápidos e depois vai apresentar a Paloma. Paloma, obrigada por ter aceito o convite. Simone, agora com você. Obrigada, Carol. Bom dia a todos e a todas. Na sequência de passar alguns números sobre a questão da mulher na ciência, e agora já começando a misturar um pouquinho outras minorias, aqui minoria não é no sentido de menor quantidade, no sentido de menor condições de posicionamento, e no próximo provavelmente eu vou falar um pouco das interseções de várias minorias, de mulher, de negro, de classe social, coisas que afetam as possibilidades de acesso e de estabelecimento de uma carreira em ciência. Então como eu combinei, vou só passar alguns números rápidos, né, para logo introduzir a Paloma. Vixe, não tá passando. Ah, ok. Então aqui, continuando a parte de diagnóstico da nossa sociedade em física, né, da Sociedade Brasileira de Física, aqui tem alguns resultados da pesquisa feita na Sociedade Brasileira de Física, né, onde foram perguntadas várias coisas para identificar grupos mesmo, né, os grupos que são maioria, e os que são minoria na Sociedade Brasileira de Física. E uma das perguntas foi sobre orientação sexual, né, e a gente vê aqui nesse gráfico que 88% das pessoas que responderam a esse questionário, né, foram 1.695 pessoas, são pessoas heterossexuais, né, e quando perguntado sobre a identidade de gênero, né, a gente vê que 95% é cisgênero, né, que se vê, né, tem a identidade igual a que a sociedade atribui a ela. Fizemos também perguntas sobre assédio, né, sexual e moral, né, 12% das pessoas entrevistadas declararam ter sofrido assédio sexual no ambiente de trabalho ou de estudo, e 38%, que é um número bem grande, né, declararam ter sofrido assédio moral no ambiente de trabalho ou de estudo, né, dentro da comunidade de física. Desse percentual que sofreu assédio sexual, né, apenas 2% são do sexo masculino, e dos que sofreram assédio moral, 31% do sexo masculino. E aqui é só um gráfico para ilustrar uma outra questão que foi levantada nos seminários anteriores, mas especialmente no seminário passado, né, onde foram citadas algumas políticas afirmativas relacionadas à maternidade e paternidade, mas especialmente maternidade. Então isso aqui é um gráfico da Dinamarca, né, então é um país onde tem muito mais equidade do que o Brasil, né, e pelo menos equidade de gênero, né, e lá, mesmo na Dinamarca, né, a gente vê que o ter filho, né, aqui são o número de anos depois que a pessoa tem filho, né, em azul aqui estão os homens que tiveram filhos, e em vermelho, em rosa, as mulheres que tiveram filhos, né. E a gente vê que com o passar dos anos, né, isso aqui em anos mesmo, né, que os homens não sentem, não são afetados no salário, né, por terem filhos. Mas as mulheres, elas têm uma perda grande, né, e elas não recuperam isso ao longo dos anos. Então agora, bom, ok, agora vou apresentar a Paloma, né, é uma alegria muito grande te receber aqui, viu, Paloma, e agradeço também você ter aceito o convite, né. A Paloma, ela foi nossa estudante, ela é igressa do nosso curso de pós-graduação. Ela fez a graduação e o mestrado aqui na UFMG, com o professor Luiz Cury. Fez o doutorado na Universidade de Durham, no Reino Unido. Fez um pós-doc em St. Andrews, também na Escócia ou no Reino Unido? Bom, na Escócia, eu acho, né. E atualmente ela faz pós-doc em Cambridge. E a Paloma vai falar um pouquinho da trajetória dela e apresentar o Seminário Científico sobre Dispositivos Orgânicos e Emissores de Luz. Paloma, bem-vinda e é com você agora. Muito obrigada, gente. Acho que tem sempre um gostinho especial apresentar meu trabalho para a UFMG, como ex-aluna, eu sempre adoro ver tanto rosto familiar. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E eu gostei bastante do seu último slide, porque, eu não sei se você sabe, mas eu estou de licença maternidade. Então, foi muito legal. Parabéns, Falon. Obrigada. Eu vou estar mostrando a foto do meu filhinho também. Que bom. Que ótimo. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Beleza. Então, vamos começar. Bom, como vocês já sabem, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre Dispositivos Orgânicos e Emissores de Luz. Bom, meu primeiro slide é, na verdade, falando um pouquinho da minha carreira científica. Então, como a professora Simone falou, eu fiz a minha graduação no UFMG. E logo depois da graduação, eu comecei um mestrado com o professor Luiz Cury, onde eu estudei a fotofísica de materiais polímeros semicondutores. Eu acabei meu mestrado em 2014. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma foto do dia da minha defesa. O professor Bob foi o meu examinador. Estamos todos felizes, ou seja, deu tudo certo na defesa. E logo em seguida, eu mudei para a Universidade de Durham, na Inglaterra. Foi onde eu fiz meus quatro anos de doutorado. Durante o meu doutorado, eu continuei trabalhando com materiais orgânicos semicondutores, mas dessa vez, além da fotofísica, eu também comecei a trabalhar com a produção e caracterização de dispositivos. E foi depois, no meu doutorado, que eu comecei o meu primeiro pós-doc. Então, eu saí da Inglaterra, do norte da Inglaterra, e fui mais para cima ainda, na ilha. Então, eu mudei para a Escócia, mudei para a Universidade de Santandros. E lá, eu me especializei em fazer dispositivos azuis. Tanto é que eu vou mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos científicos para esses dispositivos que eu fiz na Universidade de Santandros. Quando foi no começo do ano passado, eu mudei para a Universidade de Cambridge para fazer um novo pós-doc. E nesse pós-doc, eu voltei a me especializar em fotofísica. Agora, aprendendo novas técnicas experimentais. Mas foi um ano de pandemia, então foi um ano que eu consegui fazer muito menos trabalho experimental do que eu gostaria. E foi um ano também que eu virei mãe. Eu virei mãe em julho do ano passado. E até o momento, eu estou durante licença maternidade. Meu contrato com a Universidade de Cambridge acaba no final desse mês. E eu vou, então, me dedicar exclusivamente ao meu filho. Ainda não sei quanto direito está voltando à carreira acadêmica. Bom, e antes de eu começar a falar sobre ciência, começar a falar sobre os meus resultados experimentais, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mesmo das mulheres. Bom, como a gente já sabe, é muito importante incentivar as mulheres na ciência. E eu acho que, muitas vezes, a gente foca muito em incentivar as mulheres que já estão na ciência. O que é essencial, muito importante e maravilhoso. Mas a gente tem que lembrar também de estimular as crianças. Eu acho que o estímulo, desde cedo, é fundamental. E a dica que eu gostaria de dar hoje é um jeito bem legal de fazer isso. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a filha da minha amiga, Maria. A Maria, quando foi ano passado, ela ganhou esse livro de 101 Mulheres Incríveis que Mudaram o Mundo. E foi a de ela conhecer a história da Marie Curie. Que todos nós sabemos é uma cientista incrível. Foi um cientista incrível. E ela ficou muito encantada com a história da Marie Curie. Até pediu a mãe dela para se vestir com a mesma roupinha, como vocês podem ver aqui. E eu acho, assim, que essa é uma dica muito boa. Sempre está mostrando para as nossas crianças, contando histórias de mulheres que deram muito certo e foram muito bem-sucedidas na ciência. Eu vou passar aqui um videozinho bem curtinho da Maria, para vocês terem uma ideia de como ela ficou super empolgada e feliz conhecendo a história da Marie Curie. Então, essa é a dica que eu gostaria de dar hoje. Sempre contar para as nossas crianças histórias de cientistas bem-sucedidas. Bom, então agora vamos falar sobre o meu trabalho. Esse é o outline da minha apresentação. Eu vou começar falando para vocês o que é um material orgânico. O que são os Organic Light Emitting Diodes, que são os OLEDs. E depois eu vou focar em um tipo de material que são utilizados para a fabricação de OLEDs. Que são os materiais chamados Thermal Activated Delayed Fluorescence. Que a gente vai sempre estar chamando de TADF. Que são os materiais que eu comecei a estudar durante o meu curso de doutorado. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho da caracterização fotofísica de materiais azuis e verdes. E a caracterização de dispositivos usando esses materiais. E vou falar também um pouquinho sobre a utilização de OLEDs para iluminação. Então vou falar um pouquinho sobre OLEDs brancos. Bom, a primeira pergunta é o que é um material orgânico semicondutor. Quando a gente está falando de materiais orgânicos semicondutor, nós estamos falando de materiais que são basicamente compostos por carbono e hidrogênio. Eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós podemos ter moléculas pequenas, como aqui eu coloquei o exemplo do antraceno. Mas também nós temos polímeros, como esses dois exemplos aqui. São umas cadeias maiores, onde essa unidade principal se repete muitas vezes. Então, o que é importante a gente lembrar dos materiais orgânicos semicondutores é que eles têm propriedades óticas. Ou seja, eles absorvem e emitem luz visível. E a cor de luz que eles vão absorver e emitir, ela pode ser modificada através da estrutura química. Então a gente pode fazer modificações na cadeia dessas moléculas e conseguir controlar as cores que essas moléculas vão absorver e emitir. Como o próprio nome diz, eles são materiais semicondutores. Ou seja, eles possuem as propriedades elétricas dos materiais semicondutores. Então eles conseguem conduzir corrente elétrica. E outra característica importante desses materiais é que eles possuem as propriedades mecânicas de plástico. Ou seja, nós conseguimos depositar esses materiais em substatos que são flexíveis. Nós conseguimos esticar essas amostras. Então, juntando todas essas características, os materiais orgânicos semicondutores, eles são excelentes candidatos para a fabricação de eletrônicos flexíveis. E quando eu estou falando de eletrônicos flexíveis, eu estou falando de diferentes aplicações. Eu estou falando de células solares, estou falando de sensores. Mas no meu caso, eu me especializei nos OLEDs, que são os Organic Light Emitting Dials. Eu pus aqui para vocês um diagrama bem simples, explicando o que é um OLED. Então, como vocês podem ver, o OLED nada mais é que um dispositivo de multicamadas, onde a camada do meio, a camada emissora, é um filme de material orgânico. Então, quando a gente aplica uma diferença de potencial entre um anodo e um catodo, uma corrente vai passar através desses dispositivos e as cargas vão se recombinar na camada no meio, emitindo luz. Eu pus aqui também para vocês verem uma fotinha de como é um OLED no laboratório. Esse foi um OLED que eu construí durante o meu trabalho na Universidade de Santandros. Bom, eu acho que é bem legal, sempre que a gente está falando de OLED para uso de displays, é sempre bom a gente estar comparando com as telas de LCD, que são as telas que a gente mais tem acesso, nos nossos computadores, televisão, todo mundo conhece uma tela de LCD. Então, para mostrar para vocês que os OLEDs são realmente promissores para a fabricação de telas, eu coloquei algumas características da comparação entre esses dois tipos de dispositivos. Bom, a primeira característica que eu queria mostrar para vocês é que as telas de OLED, elas são bem fininhas. Então, elas são normalmente 40% mais leves que as telas de LCD. E como eu mencionei antes, a gente consegue depositar esses materiais orgânicos sobre substratos flexíveis. Então, a gente consegue fazer telas agora que são flexíveis, como essa aqui na foto. É uma tela que a gente consegue enrolar. Outra característica importante é em relação ao contraste de cores. Quando a gente tem um... No caso da TV de LCD e da TV de LED, a gente sempre tem uma luz branca que está ligada. Então, a cor preta, ela não é bem uma cor preta, ela é uma cor mais acinzentada. Mas no caso do OLED, não. No caso do OLED, a cor preta vem do fato de que todos os OLEDs estão desligados. Ou seja, a gente tem um contraste de cor muito bom. Bom, os materiais orgânicos semicondutores também podem ser depositados sobre substratos transparentes. Então, no futuro, a gente acredita que a gente vai ter televisões como essas daqui. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma janela de um carro, ou mesmo uma janela da nossa casa, transparente, e ela pode, de repente, virar uma tela. E a última característica que eu gostaria de compartilhar com vocês é em relação ao ângulo de visão das telas de OLED. Como vocês podem ver nesse vídeo, independente de onde a pessoa está olhando para a televisão, a qualidade da imagem é sempre muito boa. Isso se deve ao fato da física que manda atraso de como esses OLEDs, esses materiais orgânicos, estão emitindo. Então, no caso do vídeo, eu mostrei para vocês uma televisão. Mas também isso é importante, por exemplo, em celulares, porque a gente quer ter uma qualidade de tela boa não somente quando a gente está olhando de frente para o celular. A gente quer olhar através de outros ângulos e ter a mesma qualidade de tela. Bom, então agora eu queria mostrar para vocês onde a gente pode encontrar essas telas de OLED. Eu coloquei aqui, todos esses aparelhos são comerciais já. Então, a gente já encontra muita TV com tecnologia OLED, principalmente da marca LG. A gente encontra também muitos celulares. Por exemplo, os celulares da Samsung estão usando tecnologia OLED nas telas desde 2007. A gente tem também relógios. Aqui eu coloquei para exemplificar o relógio da Apple. E, como vocês sabem, se a gente quiser gerar uma cor branca, a gente combina o OLED das três cores primárias, que é o vermelho, o verde e o azul. Então, a gente consegue fazer luz branca utilizando tecnologia OLED. Então, hoje em dia, nós já podemos encontrar, comercialmente, lustres que são feitos de OLED. Bom, então, a grande pergunta é qual que é, então, o grande desafio dos OLEDs? Qual que é o problema? Porque eles já estão sendo aplicados em produtos comerciais. Bom, o grande desafio dos OLEDs está relacionado com a eficiência desses dispositivos. E quando eu falo de eficiência, eu estou falando da razão do número de fótons que são emitidos pelo dispositivo em relação ao número de cargas que foram injetadas no circuito elétrico. Bom, quando a gente está falando de OLEDs e materiais orgânicos, semicondutores, a gente tem sempre que ter na nossa cabeça esse diagrama de Ablonski, que é o diagrama de energias. Então, vamos nos familiarizar com ele, porque eu vou estar mostrando ele várias vezes durante a apresentação. Então, aqui a gente tem um diagrama de energia, então, a gente tem aqui S0, que é o estado fundamental. Aqui nós temos os níveis excitados, singletos, e nós temos os níveis excitados, tripletos. Então, toda a emissão que vem de estados singletos, ela é chamada de fluorescência. E toda a emissão que vem de estados tripletos é chamada de fosforescência. Bom, então agora vamos olhar para a equação que define a eficiência de um dispositivo OLED. A equação é uma multiplicação de quatro termos, onde o primeiro termo, o primeiro termo é o que nós chamamos de charge balance factor, que é a fração de cargas injetadas que serão convertidas em extons. Então, se a gente escolher os materiais apropriados, a gente consegue ter que esse fator vai ser limitado a 100%. O segundo fator é o que a gente chama de fator de spin, que é o fator principal, que é o fator que eu estou sempre trabalhando. Esse fator, ele é limitado a 25%. Por quê? Porque quando os extons são formados em um OLED, eles são formados de forma aleatória. Como nós temos três possibilidades de estados tripletos e só uma possibilidade de estado singleto, nós temos que 75% dos extons são formados no estado tripleto, enquanto somente 25% dos extons são formados no estado singleto. O que é importante a gente entender é que quando a gente fala de materiais orgânicos semicondutores, a maioria deles são do tipo materiais fluorescentes. Ou seja, somente a emissão vinda de estados singletos é ativa, está emitindo fótons. Toda a emissão que vem de estado fosforescente, vem de estados tripletos, elas têm uma emissão de fótons muito fraca ou até inexistente. Bom, então como vocês podem ver, quando a gente está utilizando materiais fluorescentes, a gente tem que esse fator aqui está limitado a apenas 25%. O próximo fator é o que a gente chama de rendimento quântico de fotoluminescência do material. E novamente, se escolhemos materiais bons, materiais eficientes, nós teremos esse termo limitado a 100%. E o último fator é o chamado autocoupling efficiency, que relaciona a quantidade de fótons produzidos na camada emissora que irão sair do dispositivo. Infelizmente, esse fator também tem um limite muito baixo, em torno de 25%. Então, quando nós estamos trabalhando com OLEDs feitos de materiais fluorescentes, a eficiência desses dispositivos está limitada a apenas 5%. Bom, então agora vamos falar das diferentes gerações de materiais para a construção de OLEDs. Agora iremos estar focando apenas no fator de spin, que é aquele fator que está limitado a 25% quando utilizamos materiais fluorescentes. Então, a primeira geração de OLEDs é justamente desses materiais fluorescentes que eu já expliquei para vocês. A segunda geração de OLEDs é a dos chamados materiais fosforescentes, que são materiais que possuem uma emissão muito forte dos estados tripletos. Ou seja, agora a gente consegue construir um dispositivo onde 100%, onde a gente consegue atingir um limite de 100% desse fator de spin. Porque agora a gente consegue ter emissões dos estados singletos e dos estados tripletos. Mas o grande problema dos materiais fosforescentes é que eles utilizam átomos de metais pesados, como por exemplo, platínio e irídio, que são átomos raros e consequentemente aumentam muito o custo desses materiais. Atualmente, quando a gente está falando dos eletrônicos utilizando materiais, utilizando OLEDs displays, eles são utilizando materiais fosforescentes, principalmente para a cor verde e vermelha. No caso da cor azul, os produtos comerciais ainda estão usando materiais fluorescentes. Então, eu gostaria de apresentar hoje para vocês a terceira geração de materiais para a fabricação de OLEDs, que é o que nós chamamos de materiais TADF. O que é interessante sobre esses materiais é que agora nós temos materiais que são puramente orgânicos, ou seja, não utilizamos mais os metais pesados, os materiais fosforescentes, e nós conseguimos utilizar todos os éxtons dos níveis tripletos. No caso do TADF, nós temos materiais que os estados singletos e tripletos são muito próximos em energia. Então, os éxtons dos estados tripletos, eles conseguem ser convertidos para estados singletos e emitir luz. Então, aqui a gente consegue um fator de spin com limite de 100%. Bom, então vamos focar agora todo esse seminário nos materiais TADF. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um diagrama de energia mais detalhado sobre esse mecanismo. Bom, uma vez que nós temos nosso filme de material orgânico semicondutor feito com moléculas TADF, a gente pode excitar a nossa amostra com um feixe de laser. Então, todos os éxtons que inicialmente estavam no estado fundamental, eles vão ser convertidos para estados excitados singletos. Uma vez que esses éxtons estão nos estados singletos, eles podem decair para o estado fundamental emitindo luz, que é uma emissão rápida, que nós chamamos de prompt fluorescence, ou eles podem ser convertidos para estados tripletos. Uma vez que esses éxtons estão nos estados tripletos, eles podem decair novamente para o estado fundamental, emitindo luz, chamada luz fosforescente, mas como eu já disse, essa luz é uma luz muito fraca, ou eles podem ser convertidos de volta para níveis singletos. Essa conversão de volta por níveis singletos, ela acontece devido ao acoplamento spin-órbita. Então, o acoplamento spin-órbita entre esses níveis singletos e tripletos está permitindo o flip do spin desses éxtons. O que é legal a gente perceber aqui sobre os materiais TADF é que esses éxtons, eles vão usar energia térmica para chegar a um nível de mesma energia dos estados singletos e se converterem. Ou seja, em maiores temperaturas nós teremos maior número de éxtons tendo essa conversão de spin. E outra coisa também que a gente tem que perceber é que quanto menor for o gap de energia entre estados singletos e tripletos, mais fácil será para esses éxtons serem promovidos de estados singletos para estados tripletos. Então, uma vez que esses éxtons estão de volta nos estados singletos, eles podem emitir luz novamente. Mas agora, essa luz é o que nós chamamos de delay de fluorescence, que é uma emissão de luz atrasada. Então, como vocês podem ver aqui, essa emissão de luz ela vai ter a mesma energia que a emissão rápida, prompt, porque ela está vindo dos mesmos estados, mas ela terá um time frame muito mais alto. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia de qual que é o tempo de vida dessas transições e no caso da fluorescência rápida, da prompt fluorescence, estamos falando de transições na escala de nanosegundos. Enquanto a fluorescência atrasada e a fossoorescência, a gente está falando de uma escala de tempo de microseconds a miliseconds. Bom, então agora a gente já sabe, se a gente quer maximizar a emissão TADF, a gente tem que minimizar o gap de energia entre estados singletos e tripletos. E o jeito mais fácil de fazer isso é através de uma estratégia de moléculas chamadas DAD. Bom, primeiro vamos entender que esse gap de energia entre estados singletos e tripletos ele é proporcional ao que nós chamamos de exchange energy, que é dado por essa equação aqui. Eu não vou entrar em detalhes nessa equação, mas eu gostaria de falar para vocês que o jeito mais simples de fazer essa exchange energy diminuir ela, fazer ela ficar próxima de zero, é através do desacoplamento do homo e do lumo dessas moléculas orgânicas. Quando eu estou falando de homo o lumo de moléculas orgânicas, para quem não está familiar com essa termologia, seria o equivalente à banda de condução e à banda de valência em um semicondutor inorgânico. Então, se a gente quer desacoplar o homo e o lumo, a estratégia mais simples de fazer isso é utilizando moléculas como essa que eu pus aqui, que são moléculas formadas por doadores e aceitadores de elétron. Então, nós temos duas unidades doadoras e uma unidade aceitadora. Fazendo uma molécula desse tipo, nós temos que o homo dela está praticamente só localizado na unidade aceitadora, enquanto o lumo dela está praticamente só localizado nas unidades doadoras. Então, a gente faz moléculas onde nós temos o que nós chamamos de Charged Transfer States. Então, são moléculas que possuem a transferência de carga ativa entre unidades doadoras e aceitadoras. Bom, então, agora que a gente já entendeu melhor o que é um material TADF e a gente já sabe como fazer o design de novos materiais TADF, eu gostaria de mostrar para vocês passo a passo do que eu faço no laboratório. Bom, como vocês sabem, eu trabalho avaliando novos materiais que são promissores para dispositivos OLED. E o trabalho que eu faço é um trabalho que está sempre envolvendo grupos no laboratório de física e no laboratório de química. A gente sempre tem colaborações entre os dois departamentos. O primeiro passo é sempre fazer o design de um novo emissor o cálculo de DFT que vai dar uma estimativa dos níveis de energia desses materiais e a síntese desses materiais. Então, meus colaboradores da química são responsáveis por fazer esse primeiro passo e uma vez que esses materiais foram sintetizados eu começo a fazer a caracterização fotofísica de soluções. Então, eu pego esse material orgânico semicondutor e dissolvo ele em diferentes solventes e analiso quais são as características fotofísicas deles. Por exemplo, quais são os níveis de energia. Uma vez que a gente conseguiu alguns resultados experimentais que são satisfatórios a gente vai para o próximo passo que é a caracterização fotofísica em estado sólido. Então, a gente fabrica filmes geralmente utilizando as técnicas que é spin coating que é essa que eu estou mostrando aqui no vídeo onde a gente pega uma solução de material orgânico semicondutor e pinga sobre um substato de quartzo. Então, a partir daí a gente consegue fazer a caracterização fotofísica em estado sólido. Uma vez que nós conseguimos os resultados experimentais conseguimos ver se esses materiais são realmente promissores para a fabricação de OLED a gente vai para o quarto passo que é a fabricação do dispositivo. Bom, dependendo dos resultados da caracterização desses dispositivos a gente volta então para a primeira etapa. Então, a gente consegue perceber quais são as melhoras que a gente precisa fazer para a gente otimizar mais o dispositivo. Se a gente precisa, por exemplo, corrigir a cor ou corrigir a eficiência dele. Então, são coisas que a gente vai aprender ao longo de todas essas etapas e voltar para a etapa inicial para a gente otimizar a estrutura desse novo emissor. Então, agora eu vou mostrar um trabalho experimental que eu fiz durante a Universidade de Santo Andrés, meu primeiro pós-doc, onde eu vou passar por todos esses passos. Bom, então o primeiro passo é um design de um novo emissor. Então, aqui, meus colaboradores da química, eles fizeram um design dessas duas moléculas aqui. Como vocês podem ver, elas são do tipo DAD, doador, aceitador, doador. E elas são muito parecidas. As duas moléculas possuem as mesmas unidades doadoras e a unidade aceitadora também são muito parecidas. A única diferença entre elas é a posição do nitrogênio aqui. E mesmo sendo moléculas com a estrutura química muito semelhante, vocês vão ver que elas têm propriedades completamente diferentes. Começando pela cor de emissão, que essa molécula aqui primeiro emite a cor azul, enquanto essa molécula emite cor verde. Então, o próximo passo que meus colaboradores da química fizeram foi rodar os cálculos DFT para ter uma ideia de como essas moléculas vão se comportar. E como vocês podem ver aqui, eles conseguem estimar o gap de energia, então qual será mais ou menos a cor que essas moléculas vão emitir, e eles conseguem também estimar o gap de energia entre estados singletos e tripletos, já tendo uma ideia se essas moléculas vão ter o TADF ativo ou não. E nesse caso, esses níveis de energias são relativamente altos, 0,5 elétron-volt e 0,4 elétron-volt, então inicialmente seria como se fosse o TADF não é certo que essas moléculas vão ter o TADF ativo, mas todos esses cálculos são feitos no vácuo e no mundo real nós temos essas moléculas diluídas em matrizes, então a gente vai observar como esses valores realmente são na vida real. Uma coisa também que eu queria mostrar para vocês nesses slides é o que vai determinar o comprimento de onda de emissão dessas moléculas é quão forte ou quão fraco essas unidades doadoras e aceitadoras são. Então se a gente quiser fazer um material que emite uma luz azul, que é uma luz de alta energia, nós iremos utilizar unidades doadoras e aceitadoras fracas. Então a gente vai ter um charge transfer state muito fraco. Mas se nós queremos uma emissão mais para o vermelho, a gente vai trabalhar com unidades doadoras e aceitadoras mais fortes. Então a gente vai ter uma transferência de carga mais forte e a gente vai ter uma emissão a maiores comprimentos de ondas e menores energias. Bom, então as moléculas ficaram prontas, meus colaboradores fizeram a síntese da molécula, me entregaram a molécula, então o próximo passo é fazer a caracterização fotofísica em solução. Então eu pego essas moléculas e dissolvo elas em solventes de diferentes polaridades. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo das duas moléculas azul e verde dissolvidas em tolueno e de clorometano. No caso de clorometano, ele é muito mais polar que o tolueno. Então o meu primeiro passo é usar a steady state spectroscopy para identificar a energia dos estados singletos dessas moléculas. Então eu vou observar essa emissão aqui, que está vindo dos estados singletos. E nos dois casos a gente observa que a molécula está emitindo menores energias, ou seja, maiores comprimentos de ondas, quando são dissolvidas em solventes mais polares, quando estão dissolvidas em DCM. o que é uma característica da formação dos estados CTs. Então de cara a gente já identifica que nossa molécula está se comportando como nós gostaríamos. Os estados de charge transfer estão sendo formados. Bom, o próximo passo então é identificar a energia dos estados tripletos. Então agora a gente vai estar olhando para essa energia aqui. E para fazer isso é um pouquinho mais complicado, porque como eu disse anteriormente, a emissão dos estados tripletos ela é muito mais baixa, é uma emissão muito mais fraca. E vocês podem ver isso de cara, porque os espectros de emissão que eu estou mostrando aqui são muito mais ruidosos que os espectros anteriores. No caso da emissão fosforescente, que é uma emissão de longa duração, a gente tem que usar outro tipo de espectroscopia. Agora a gente usa uma espectroscopia resolvida no tempo. então eu vou começar a coletar a emissão da minha amostra apenas um milissegundo depois que minha amostra foi excitada. Ou seja, eu excito minha amostra, eu não coleto nenhum fóton e depois de um milissegundo eu começo a coletar os fótons. E aqui então nós temos a emissão fosforescente para o material azul e para o material verde. Como vocês podem observar aqui, a emissão do estado tripleto ela não depende do solvente. No caso do tolueno e do DCM nós temos a emissão do mesmo comprimento de onda. Ou seja, a emissão do estado singleto depende muito do solvente mas a emissão do estado tripleto não. Outra coisa que é importante ressaltar nas medidas de fosforescência é que as moléculas elas a gente tem que diminuir a vibração das moléculas para a gente conseguir observar a emissão fosforescente. Então a gente abaixa a temperatura das amostras no caso que essas amostras foram medidas de 77 Kelvin então nós conseguimos elas não colidem entre si então nós conseguimos detectar a emissão dela. Eu coloquei um vídeo aqui para vocês para vocês terem uma ideia como essa é medida de fosforescência. Então aqui eu tenho uma cubeta cheia de material cheia de solução no caso congelada 77 Kelvin e eu estou excitando essa amostra. Quando eu cortar a excitação dessa amostra vocês vão ver no vídeo a emissão continua. Vocês vão ver que é uma emissão bem longa e essa emissão longa é justamente a emissão fosforescente. Eu cortei agora a excitação e a minha amostra continua emitindo. Então assim eu acho legal esse vídeo para vocês terem uma ideia de que realmente a emissão fosforescente é uma emissão longa. E a minha amostra ainda está emitindo. Pronto. Então através da caracterização fotofísica de soluções a gente consegue construir diagramas de energia como esse daqui. Então por exemplo no caso do azul eu tenho quais são as energias dos estados cingletes em diferentes solventes enquanto a emissão do estado tripleto ela sempre é a mesma independente do solvente. Mas eu queria chamar a atenção aqui no caso do verde porque é mais interessante. Como vocês podem ver aqui em DCM a energia entre os estados cingletes tripletos ela é praticamente zero. Entretanto quando a mesma molécula está dissolvida em tolueno o que acontece é que a gente tem um gap de energia muito maior. Ou seja quando a gente fala se o material é um bom TADF ou não isso é muito relativo porque isso depende de qual que é o meio que essas moléculas estão dissolvidas. porque no caso de DCM essa molécula é um material TADF muito bom porque ela tem um gap praticamente zero de energia. Então é muito fácil para os estados tripletos serem convertidos em estados cingletos. Mas quando essas moléculas estão dissolvidas em tolueno esse gap de energia é muito maior. Bom uma vez que a gente percebeu que as nossas novas moléculas elas emitem as cores que nós estávamos esperando elas sim dependendo da matriz elas têm um gap de energia muito baixo entre níveis cingletos e tripletos então nós vamos para caracterização em estado sólido que é mais importante porque os dispositivos são feitos em estado sólido. Bom então mais uma vez o primeiro passo é realmente identificar a energia dos estados cingletos. E quando a gente está falando em estado sólido a gente faz um filme do nosso material mas não é um filme puro do nosso material a gente sempre dispersa esse material em alguma matriz no caso as matrizes elas também são materiais orgânicos semicondutores mas elas são matrizes inertes ou seja toda luz que nós estamos observando ela vem dos materiais emissivos ela não vem da nossa matriz no caso eu usei três matrizes diferentes MCP PPT e DPEP e observei como foi a emissão dessas amostras nessas matrizes diferentes como vocês podem observar aqui a emissão da amostra a energia de emissão ela depende um pouco de como com a matriz que esses materiais estão dispersos mas não depende tanto como era o caso da solução onde a gente observava um shift muito grande da emissão dos materiais uma vez que os níveis singletos foram identificados a gente vai para os níveis tripletos relembrando que agora nós estamos utilizando uma espectroscopia resolvida no tempo a gente está fazendo uma medida a baixa temperatura e eu queria mostrar para vocês a comparação do espectro de fosforescência em estado sólido com o espectro de fosforescência em estado sólido em solução aqui eu coloquei para vocês o mesmo resultado em DCM que eu mostrei anteriormente então como vocês podem ver mais uma vez os estados tripletos não estão mudando então a gente tem que a energia dos estados tripletos ela é sempre constante nos dois materiais uma vez que a gente tem então a energia nos estados singletos e nos estados tripletos a gente sabe o gap de energia entre esses estados e no caso do azul e do verde esse gap era bem baixo era menor que 0.2 elétron volts ou seja a gente espera observar emissão TADF ativa nessas duas amostras e aqui eu mostro para vocês como a gente vê se essa emissão TADF está realmente ativa a gente faz isso utilizando medidas de decaimento temporal então o que a gente faz a gente pega as nossas amostras e observa como a emissão se comporta com o tempo então a gente tem aqui counts que seria intensidade de fótons coletados por tempo os materiais TADF eles tem uma evidência muito clara quando a gente faz esse tipo de medida é sempre assim uma emissão muito rápida que é o que a gente chama de prompt fluorescence seguida por uma emissão longa então eu vou mostrar para vocês um zoom nesse pedacinho aqui da curva onde a gente pode observar como a temperatura varia com a contagem de fótons e a gente vê aqui exatamente o que a gente espera para o comportamento do mecanismo TADF quando as temperaturas estão mais altas ou seja a gente tem mais energia térmica disponível no sistema a gente tem uma contagem maior de fótons ou seja claramente no caso esse aqui é um resultado experimental para o azul claramente a emissão TADF está ativa o resultado experimental do verde foi exatamente a mesma coisa por isso que eu nem coloquei aqui para vocês verem bom então a gente já sabe que os dois materiais estão emitindo através do mecanismo TADF então agora a gente pode fazer a fabricação dos dispositivos só beber uma água eu mostrei para vocês no início da minha apresentação um diagrama bem simples de um dispositivo LED mas agora estou mostrando para vocês um diagrama mais detalhado que seria um diagrama de energia então como vocês podem ver a gente tem camadas de materiais injetores de elétrons e buracos camadas transportadoras bloqueadoras e aqui no meio nós temos a camada emissiva então os buracos vão ser injetados através do anodo e os elétrons vão ser injetados através do catodo e uma vez que essa carga se encontra na camada emissora eles se recombinam e emitem luz essa aqui é uma estrutura ideal de um OLED então assim são diagramas de energia são só diagramas não é não mostram os valores reais que nós temos em um dispositivo quando a gente está considerando a fabricação de um OLED nós temos que levar em conta vários parâmetros primeiro nós temos que levar em conta a energia de cada material a gente tem que levar em conta a mobilidade de cargas a gente quer que a injeção de buracos de um lado seja do mesmo jeito só que de elétrons do outro lado para que essas cargas se encontrem na camada emissiva a gente tem que considerar também as propriedades de formação de filme ou seja a gente quer que cada uma dessas camadas seja homogênea e a gente tem que considerar também alguns níveis de energias que vão servir como trap como por exemplo os níveis tripletos das matrizes elas podem servir como armadilhas de carga então a gente vai estar perdendo essas cargas e elas não vão estar se convertendo em fótons bom para o estudo desses dois materiais o azul e o verde esse foi a estrutura de dispositivo otimizada então o que a gente fez a gente fez vários dispositivos diferentes e esse foi que nós obtivemos o melhor resultado então como vocês podem ver aqui é um dispositivo com aproximadamente 100 nanômetros de espessura de material orgânico ou seja é realmente um dispositivo bem fininho e aqui nós temos o resultado experimental desses dispositivos a primeira coisa que nós temos que observar é a curva de emissão desses dispositivos então nós temos que o material azul realmente emitiu cor azul e o material verde realmente emitiu cor verde o que acontece muitas vezes é que a gente não acerta o balanço de cargas e a recombinação de cargas não acontece somente na camada emissora então a gente acaba tendo dispositivos emitindo umas cores completamente malucas mas no nosso caso deu certinho a gente tem que a recombinação de cargas só está acontecendo na camada emissora a segundo parâmetro que nós devemos olhar é a questão da eficiência e é sempre importante olhar para os valores de eficiência em relação ao brilho porque não faz muito sentido a gente olhar para uma eficiência onde o brilho do dispositivo é tão baixo que a gente não consegue nem enxergar a luz dele então a gente está sempre olhando para a eficiência em relação ao brilho do dispositivo como nós podemos observar aqui a eficiência máxima dos dois dispositivos foi muito maior do que aquele 5% que tínhamos inicialmente então a gente está tendo sim uma uma utilização dos estados tripletos não são só os estados singletos que estão emitindo luz são só os estados singletos que estão emitindo luz mas a gente está tendo uma conversão de X com os estados tripletos para os estados singletos e quando a gente olha para os valores máximos a gente tem que o azul tem um valor máximo de 14% e o verde tem um valor máximo de 18% que são valores bem altos mas como eu disse esses valores altos que são os valores máximos de eficiência eles são a brilhos muito baixo então a gente olha quais são os valores de eficiência a 100 candelas por metro quadrado que seria por exemplo o brilho de uma tela de celular e a gente tem que nos dois casos esses dois materiais também tiveram uma eficiência maior que 5% então eu consegui mostrar para vocês um trabalho experimental onde nós conseguimos fabricar novos materiais TADF para a fabricação de OLEDs azuis e verdes bom uma vez que eu mostrei para vocês que os materiais TADF eles são sim bons candidatos para a fabricação de displays a minha pergunta é e iluminação a gente pode usar os materiais TADF também para fazer luz branca e a resposta é sim claro senão não estaria mostrando então eu estou mostrando aqui para vocês um trabalho que eu fiz durante o meu doutorado mas é um trabalho que deu muito trabalho então eu gosto sempre de estar mostrando ele que foi onde nós utilizamos três materiais TADF para fazer luz branca bom o primeiro material é um material que na verdade não era um material vermelho era um material mais alaranjado utilizamos um material verde e um material azul e como você pode ver nos três casos essas moléculas elas possuem estrutura muito similar dos materiais que eu mostrei que eu acabei de mostrar para vocês nós temos moléculas com duas unidades doadoras e uma unidade aceitadora e aqui eu coloquei para vocês verem a performance desses materiais de OLED feitos desses materiais então no caso do OLED laranja nós tivemos uma eficiência máxima de 16% no caso do OLED verde tivemos eficiência máxima de 13% e no caso do OLED azul tivemos uma eficiência máxima de 22% então quando nós acabamos de fazer esse trabalho a gente resolveu juntar esses três materiais e fazer um dispositivo de luz branca bom como nós fizemos isso nós fizemos um dispositivo agora com três camadas emissivas então nós temos a recombinação de cargas em três camadas e não só em uma como foram os devices que eu mostrei para vocês agora a pouco para fazer essa estrutura desse dispositivo foi muito mais difícil porque agora a gente teve que trabalhar muito considerando como que a gente ia minimizar as barreiras de energia entre camadas emissoras consecutivas como que a gente ia fazer o career balance nesse dispositivo para a gente ter injeção de buracos e elétrons igualmente equilibrado e o mais difícil de todos que foi otimizar individualmente a concentração de emissor e matriz então a gente fez assim inúmeros dispositivos onde a gente não conseguia ter a cor branca alguns dispositivos tinham muito mais emissão do lado azul e outros tinham muito mais emissão do lado vermelho então eu falo de coração não foi uma coisa simples conseguir equilibrar ter esse balanço de cor mas nós finalmente conseguimos então como vocês podem ver aqui nessa foto a gente tem um dispositivo que está emitindo luz branca e aqui é a curva de emissão desse dispositivo e quando a gente olha para eficiência desses dispositivos a gente também ficou muito feliz porque a eficiência dele máxima foi de 16% e a eficiência dele a 100 candelas por metro quadrado foi de 14% e a gente publicou esse trabalho acho que foi em 2017 e foi um dos primeiros dispositivos brancos utilizando somente emissores TADF então foi assim foi uma prova de conceito muito bacana bom então eu chego agora na conclusão do meu no meu seminário e o que a mensagem que eu queria deixar com vocês hoje é que para a gente ter um OLED eficiente a gente precisa da utilização dos estados tripletos e os materiais TADF conseguem fazer isso de forma eficiente a gente consegue utilizar éxitos dos estados tripletos que inicialmente eram não emissivos a gente consegue converter eles em estados singletos e ter a emissão de luz outra mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que eu mostrei trabalhos experimentais onde nós tivemos OLEDs com eficiência muito maior que 5% na região do azul e do verde mostrando que materiais TADF são excelentes candidatos para fabricação de displays e mostrei também OLEDs brancos que também tem essa eficiência alta provando que esses materiais TADF são excelentes candidatos para iluminação muito obrigada pela atenção de todos e eu gostaria agora de ouvir as perguntas ai meu Deus eu não estou vendo vocês muito interessante Paloma obrigada se vocês quiserem ligar o microfone para a gente agradecer a Paloma ai que louco não sabia que tinha aplausos mesmo a gente tenta né a gente vai abrir para perguntas agora a Regina já tinha entrado em contato comigo aqui desde o início pedindo para falar então Regina se quiser começar por favor estou aparecendo ai sim sim para mim aqui está então para quem não me conhece principalmente os mais novos eu sou aposentada do departamento de física trabalhei com pesquisa muito tempo no departamento adorei seminário que é uma coisa que eu não sabia muito eu fico vendo na televisão lá pixels que se autoiluminam não sei se vocês já viram isso um jeito meio estranho de falar deles né mas o que eu queria comentar aqui é o seguinte é que depois que eu aposentei eu sou muito preocupada com os professores do ensino médio que não tem bibliografia em português então eu passei a escrever livros de divulgação de física tópicos de física que não tem no livro do texto e que o professor poderia usar em sala de aula que o estudante poderia usar vão sair dois esse ano gente fiquei com a pandemia fiquei mais parada aqui vai sair o terceiro de física do dia a dia e vai sair o parque de notinha na visão da física o que eu queria falar aqui é o seguinte com relação a esse trabalho de convidar mulheres para trabalhar em ciência porque cada formiguinha carrega sua folhinha a folha que eu posso carregar é o seguinte já que eu escrevo livro e esses livros tem ilustrações eu procuro pôr no livro ilustrações de homens e mulheres fazendo as atividades porque em geral todos os livros que você olhar é assim é um menino olhando o pôr do sol um menino andando de patins ou empurrando um carrinho não sei o que e uma menina pode também empurrar um carrinho e gente de todas as cores porque também sempre tem um um homem jovem novo branco né fazendo as experiências e no Brasil nós temos toda a cor e não precisa ser só gente jovem eu ponho uns velhos também é só para o aluno do ensino médio acostumar que todo mundo pode gostar de ciência menina menino gente preta branca loura todo mundo e quem sabe eles acostumam que velho pode ser alguma coisa interessante e para de ficar na rua aí passando covid pelos velhos matando os velhos de covid né às vezes eles eles entendem que não são velhos mas a gente ainda presta para alguma coisa tá é só isso e ó parabéns adorei o seminário ah obrigada tá eu não sei abaixar a mão como é que é no mesmo lugar que eu perdi para levantar os participantes tá aprendi obrigado agora acho que pela ordem a Simone tinha levantado a mão pode ser Paloma muito bom o seu seminário muito bacana os seus trabalhos eu tenho alguns comentários bom vou falar os comentários primeiro e uma pergunta dos comentários é eu fiquei eu fiquei com um apertinho no coração quando você falou que não sabe quando volto para o mundo acadêmico só um comentário tá mas assim porque me dá um pouco de pesar mesmo você foi minha estudante tá vendo aí tô vendo aí seus trabalhos super interessantes eu fiquei meio me deu um apertinho mas é era para eu ter voltado já em janeiro mas por causa da pandemia eu não consegui voltar por causa de questão de creche né então não entendo totalmente mas eu espero que você volte que brilhe bastante então tá bom se é só enquanto está em pandemia ok o outro comentário sobre a Regina eu já vi alguns dos trabalhos da Regina acho super importante isso que ela faz mexe muito com a nossa com a nossa idealização que é um cientista né e mexe na base mesmo e é uma preocupação recente isso é uma coisa que essa preocupação não existia antes a maior parte dos livros antigos realmente as ilustrações de cientistas são dos meninos ou as ilustrações dos curiosos são dos meninos né a mulher aparece lá às vezes com ferro de passar roupa ou cozinhando coisas assim e isso ajuda muito a construir né o esterótipo de cientista e o esterótipo das funções femininas então eu acho super importante Regina te dou os parabéns e admiro essa sua parte e concordo com você né envelhecimento não é o envelhecimento tem muita coisa importante e boa e pra ser utilizada e pregada mesmo então vai em frente tô com você aí nessa nessa batalha e de pergunta Paloma eu fiquei aqui pensando porque vocês utilizam moléculas orgânicas né simples moléculas né sozinhas e tem muitos trabalhos sobre emissão né trabalhos em que se busca emissores onde se fazem complexos com metais nobres então alguns assim a minha sensação bom pelo menos por exemplo pro DNA né funciona muito no sentido de aumentar a eficiência e de mudar é os níveis né de energia de emissão é quando você faz complexo de de DNA né com com metais nobres aí eu queria saber se pra esses tipos de materiais que você tá estudando se vocês tentaram fazer complexos com metais ou se não se não tem interesse nesse tipo de sistema pro tipo de LED que você quer então sim tem muito trabalho na verdade os TADFs começaram com essa questão de moléculas com átomos de metal complexos de metal mas o grande problema foi que a gente eles acabaram caindo na mesma no mesmo tipo dos materiais fosforescentes eles tiveram essa emissão do estado tripleto muito ativa e se esses materiais porque quando a gente fala que a gente não quer mais os materiais fosforescentes pra fabricação de OLED a gente fala isso por dois motivos o primeiro porque a gente quer diminuir o custo desses materiais então se a gente evitar materiais que utilizam metais esses materiais vão ficar mais baratos e o segundo é que mesmo depois de muitos anos de pesquisas não foi encontrado nenhum material utilizando metais que emitisse luz azul e tivesse um longo tempo de vida ou seja são quando a gente faz OLEDs utilizando cor azul eles geralmente eles eles quebram eles estragam muito rápido então tanto é que por isso atualmente os produtos comerciais estão utilizando OLED azul fluorescente mesmo os materiais fosforescentes não conseguiram fabricar nenhuma molécula que emitisse um material azul que fosse estável então foi meio que por isso que nós estamos tentando acabar ao máximo com esse tipo de emissão fosforescente estão tentando focar em moléculas que são puramente orgânicas é a outra questão dos das moléculas com complexos de metal tem muita fotofísica interessante neles tanto é que na Universidade de Cambridge eu estou eu cheguei a trabalhar com muitos deles porque mesmo a gente tentando sair dessa parte a gente querendo ir para um tipo de material mais barato a gente ainda tem muita muita coisa interessante que a gente pode aprender com eles na questão fotofísica então assim eles eles existem a gente ainda está trabalhando com eles mas idealmente a gente vai tentar evitar a utilização de complexos de metais obrigada Paloma Zé Marcos agora Olá boa tarde bom dia Paloma é um prazer ver o seu seminário bom eu quero comentar algumas coisas porque existe um entrelaçamento aqui das coisas que eu já trabalhei com que você está trabalhando mas antes eu queria dizer o seguinte eu acabei de assumir um cargo lá na comissão de estudos europeus do departamento de relações internacionais ontem foi a minha primeira reunião e nós temos um interesse muito grande em ter contato exatamente com os egressos que estão na Europa e contar a experiência deles para a universidade porque enfim é um prazer muito grande o departamento de física ter competência para dar aos estudantes a possibilidade de abrir espaço para que eles tenham uma carreira internacional e eu acho que a sua história assim como de outros estudantes ex-estudantes doutores professores hoje pesquisadores é interessante para a universidade contar isso para a comunidade acadêmica então eu espero fazer um contato em algum momento com você e a comissão vai ter interesse na sua história com certeza será um prazer eu acho que é legal não só como pesquisadora como egressa mas também como mãe como enfim sabe toda a sua vida toda eu acho que é isso é interessante nós temos muitos outros exemplos aí e eu acho que é legal tá então é uma boa coincidência eu começar minha minha que chama meu mandato lá nessa comissão com o seminário e a gente conviveu um pouco aí né na coisa bom outra coisa que eu quero dizer é o seguinte eu comecei o meu doutorado em cristais líquidos e eu vivi ainda que com a minha história com cristais líquidos não tenha seguido a história de monitores de luz emissão de luz mas mais nas propriedades termodinâmicas houve o mesmo trabalho que é como colorir um cristal líquido e é curioso porque nos anos 90 a gente caloria cristal líquido para fazer pesquisa básica mas na verdade já tinha toda uma engenharia por trás das grandes empresas buscando fazer os monitores coloridos mas cristal líquido sempre mesmo os anos 60 era preto e branco quer dizer só nos anos 2000 é que se conseguiu colorir cristais líquidos e agora vocês já estão conseguindo fazer nativamente a emissão colorida com eles então a minha pergunta é exatamente essa veja qual é a interação qual que é o interesse com as empresas porque vocês estão fazendo um trabalho fantástico que de repente a engenharia vamos pôr pesquisa básica essa pesquisa deveria estar nos Bell Labs da Samsung ou da LG ou da Philips existe uma interação direta de vocês com as empresas como é que isso funciona existe existe sim com certeza quando eu estava fazendo meu doutorado na Universidade de Durham uma parte do dinheiro que ajudou na nossa pesquisa veio justamente da Samsung então a gente tem sim a gente tem algumas startups europeias que estão trabalhando justamente com os materiais TADF que são os que eu mostrei hoje e elas elas ainda são pequenas empresas mas já conseguiram arrecadar bastante dinheiro de empresas grandes como LG Samsung tem sempre essa coisa porque querendo ou não tem muita gente trabalhando na minha área de OLED mas trabalhando especificamente com TADF não tem tanta gente então a gente acaba que conhece todo mundo quando a gente vai nas nas conferências e tal então sempre tem uma interação muito grande entre universidade e empresa não só empresas grandes mas também empresas pequenas é eu acho que essa experiência também é legal você trazer para o Brasil porque existe uma uma migração né a Bell tinha a Bell Labs tudo montado dentro da empresa e hoje me parece que as grandes empresas estão capilarizando o desenvolvimento básico então eu acho que é uma maneira de contar também como essas coisas acontecem aqui no Brasil porque a gente fica falando em startups e isso e aquilo mas sem um contato sem essa cadeia do pequeno até o grande não há possibilidade de ter um resultado de bom nível então acho que essa experiência também é interessante né quer dizer você começa brincando com uma química e na verdade está focando num negócio que vale bilhões né num mercado de bilhões de dólares de euros de qualquer moeda rica que você pensar né então eu acho que também é interessante nesse aspecto outro aspecto que eu quero te perguntar é em relação a eficiência porque realmente você pega a especificação de um monitor OLED da LG é 400 watts o mesmo o monitor com a mesma área de LCD é 150 watts então é difícil além do preço ser muito maior é difícil você convencer um consumidor a gastar três vezes mais energia né mesmo que a qualidade da imagem seja muito boa então é qual que é o trabalho nessa direção da problema térmico da eficiência térmica vocês estão trabalhando nisso também tem alguma ver alguma coisa a ver com essa essas moléculas novas então uma das coisas que a gente sempre tenta vender sobre os materiais orgânicos é que eles vão utilizar consumir menos energia por quê? pelo fato de que os quando a gente está usando a LCD e a LED sempre vai ter uma luz de fundo branca que vai estar ligada e no caso do OLED não os pixels que estão ligados são só os que estão funcionando então o preto por exemplo está tudo desligado então a gente sempre a gente sempre ouve que a tela de OLED ela vai consumir uma energia muito menor mas como você mesmo disse isso é mentira quando a gente pega um produto que está sendo comercializado isso a gente ainda não conseguiu ver isso então assim igual você falou a gente precisa trabalhar mais para diminuir esse consumo de energia porque em teoria a tela de OLED ela devia consumir menos pelo fato da gente estar utilizando os pixels coloridos só vão ser só estarão ligados os que estão sendo utilizados então assim no futuro a gente com certeza vai ter uma tela que vai utilizar menos energia sim pois é mas qual é a qual é a componente da fosforescência porque você tem uma eficiência digamos térmica associada a eficiência quântica no processo de de emissão porque a corrente elétrica macroscópica que passa ela é convertida em luz então existe um processo termodinâmico nessa relação qual daqueles processos estão associados a essa conversão entre a corrente clássica e o processo quântico de emissão você fala na minha equação certo? é em algum momento você tem que relacionar a corrente elétrica macroscópica no dispositivo com essa eficiência de emissão quer dizer você tem uma conversão entre o transporte de carga clássico com a emissão de luz quântica via um processo quântico como que isso é modelado? então o que você está definindo é exatamente o que é o que nós chamamos de external contra efficiency que é justamente o número de de cargas de de fótons que estão saindo do nosso dispositivo em relação ao número de cargas que foram injetadas então a gente tem que estar olhando para responder essa pergunta para esses quatro termos a gente está perdendo eficiência em todos esses termos o que você por exemplo eu posso falar mais um pouquinho nessa questão de que quando a gente injeta as cargas no nosso dispositivo nem todas as cargas vão formar éxtons certo? então no dispositivo ideal eu vou estar injetando elétrons e buracos e cada elétron vai se recombinar vai formar um bonding com um buraco e formar um éxtron mas na realidade não é isso que acontece então a gente já está perdendo a eficiência aqui a gente está perdendo a eficiência em questão do spin que foi a que eu expliquei que a gente forma de forma aleatória os os níveis singletos e tripletos a gente tem que lembrar também que quando a gente tem uma molécula orgânica semicondutora quando a gente forma o fóton o éxtron nessa molécula não são todos as recombinações que vão emitir luz que é o que a gente chama de rendimento quântico de fotoluminescência algumas dessas transições elas vão ser o que nós chamamos de não radioativa então a gente está perdendo também eficiência nesse termo e no último termo que tem a ver com a questão do como é que fala em português o n do ar tipo como? é dopagem tem a ver com a dopagem concentração de portadores tem aqui o n do ar é igual a 1 e o n do vidro o índice de refração o índice de refração então como a gente tem camadas com índice de refração diferente nem todos os fótons que vão ser fabricados na camada emissiva serão conseguirão sair do dispositivo então eu acho que a sua pergunta é mais assim a resposta são todos os termos tem que ter uma otimização de todos os termos para a gente conseguir perder menos cargas que estão fluindo no dispositivo e não estão virando fótons isso responde a sua pergunta? não, está ótimo perfeito obrigado e o sucesso para você obrigada tem alguns cumprimentos no chat e perguntas eu não sei se você está vendo o chat aí talvez você sair de tela cheia você consiga ver ai, peraí deixa eu ver parabéns pelo trabalho excelente seminário parabéns parabéns excelente seminário depois tem uma pergunta da Lídia que eu não sei se ela quer fazer essas telas emitem calor para o ambiente? mais uma vez vocês estão falando de um tema assim que eu não trabalho com isso mas sim elas emitem qualquer tipo de eletrônico eu acho que a gente ainda não tem nenhum tipo de eletrônico que não vai dispersar nenhum tipo de calor mas eu não não consigo eu não sei te falar mais sobre isso mas sim mas essas telas de OLED não são igual por exemplo os computadores que a gente tem em casa utilizando LCD que a gente tem um ventiladorzinho a gente não precisa disso a gente tem uma tela uma tela normal outra pergunta do Alexandre quando a gente amplia os pixels em telas comuns as cores verde azul e vermelha são separadas especialmente por que você decidiu por uma estratégia diferente combinando os OLEDs para produzir a luz branca? muita pergunta muito muito boa essa pergunta é excelente porque no caso da tela a gente precisa ter eles separados porque vai ter hora naquele pixel que a gente vai precisar de uma luz branca de uma luz verde ou de uma luz azul mas no meu caso eu estava fazendo para iluminação eu queria ter uma luz branca a todo momento então eu poderia fazer duas coisas eu poderia fazer como um display que seria um ter três OLEDs ou eu poderia separados ou eu poderia fazer igual eu fiz com três camadas ativas ou ainda eu poderia ter uma camada ativa com a mistura dos três materiais juntos a opção que eu fiz que eu tive foi realmente por causa de técnicas experimentais que eu utilizei eu utilizei evaporação térmica para a fabricação dos devices então eu consigo evaporar só dois materiais por vez ou seja eu não conseguiria fazer uma camada com três materiais juntos certo? e eu queria fazer um dispositivo só que já emitisse luz branca ou seja esse dispositivo que eu fiz ele só pode ser usado para iluminação não é um dispositivo que seria usado para a tela que é o caso que ele falou que na tela a gente sempre tem um dispositivo para cada cor ok obrigado e o Bruce levantou a mão Bruce sim bom bom dia para todos primeiro primeiro gostaria de agradecer a Paloma por esse excelente seminário coloquio muito didático realmente eu não sou da área e para mim acho que peguei bastante coisa bastante ideia e também queria parabenizá-la seu trabalho científico que você mostrou e como você tem conseguido tantas coisas interessantes e por último também eu sempre aproveito estes colocos para aprender um pouquinho de física então queria aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta nessa eficiência que você colocou que tem quatro termos e você se focou na parte do Fido Spin então minha pergunta é assim aparentemente você falou que vocês melhoraram esse Fido Spin porque para esses materiais totalmente orgânicos TADF uma coisa assim aí vocês conseguiram 100% e de acordo com o que eu me lembro da sua explicação é porque vocês conseguem subir um pouco o nível de energia do tripleto seria três vezes três estados tripletos para um singleto no entanto eu vejo que ainda existe um pequeno gap aí segundo o que eu te disse de sua explicação devido a energia térmica todos os todos os TI passam na SI e como eu como eu te falei não só dessa área mas o único átomo que eu conheço é o hidrogênio mas o que que é não é possível um estado singleto que está em cima do passar para o tripleto e depois emitir porque acontece tudo o contrário não seria mais favorável desde um ponto de vista energético o material ir decaindo em um efeito cascata porque 100% tudo tripleto passa singleto que física que termo físico que lei física que está proibindo o caminho contrário não o caminho contrário não está proibido o caminho contrário está lá a gente tem sim éxtons do estado singleto indo para o estado tripleto isso está acontecendo e tanto é que quando a gente faz os estudos de caracterização dos nossos materiais a gente consegue perceber que esse ciclo de conversão singleto tripleto ele acontece muitas vezes não é só uma vez a gente simplifica falando que os éxtons que popularam diretamente os estados tripletos vão para os estados singletos mas na verdade isso pode acontecer várias vezes até esse decaimento acontecer aqui emitindo luz eu acho que eu vou mostrar um slide que eu sempre ponho no final das apresentações porque eu acho que fica tudo mais fácil eu acho que o problema de entender esses eu acho que fica estranho entender o que é esse reverse state system crossing essa conversão de estados singletos tripletos para estados singletos então por isso que eu sempre coloco esse slide aqui porque o que a gente tem que entender que vem da mecânica quântica é a conservação total no momento angular então a gente tem que o delta s tem que ser igual a zero só que o momento angular total ele é dado pelo momento orbital mais o de spin então se a gente tem uma transição de spin a gente também tem que ter uma transição do momento orbital então é justamente isso que está acontecendo a gente está tendo um exton que está saindo de um estado singleto indo para um estado tripleto mas a gente também está tendo uma transição como eu pus aqui por exemplo de um orbital px para um orbital px e isso vai acontecer nos dois casos tanto de singleto para tripleto quanto de tripleto para singleto e o que a gente tem que entender também é que igual você falou mas o tripleto está mais baixo não faz muito sentido ir da energia mais baixa para o estado singleto era melhor ele decair para o estado fundamental mas o que a gente tem que entender é que esse reverse inter-sistent crossing ele só acontece porque ele está um nível exatamente igual do estado singleto então o nível eletrônico tripleto ele é realmente de mais baixa energia mas o Hexton ele vai utilizar energia térmica para ir para um estado vibrônico de mesma energia então essa transição isque e risque elas acontecem em estados de energia igual faz sentido? Ah não agora acho que entendi é porque acho que o gráfico foi simplificado e me passou a sensação de que de que estivesse né como um contrassenso né tipo mas agora que você explicou e já contou mais detalhes acho que deu para para entender um pouquinho mais obrigado tá parabéns esses estados de linha mais grossa que eu coloco aqui são os eletrônicos então eu super entendo que dá a impressão que está precisando ganhar essa energia mas ele está ganhando essa energia para subir para o estado vibrônico de mesma energia do estado singleto e então ter o flip de spin mais alguma pergunta comentário posso fazer uma pergunta sim claro então boa tarde paloma eu fico feliz que conseguiu finalmente apresentar seminário porque nós entramos em contato no ano passado e tinha vários impedimentos mas foi um seminário muito bom muito claro e informativo em vários sentidos ciência básica aplicações o trabalho preciso para aperfeiçoar substância um dispositivo então parabéns para o seminário espero que você retorne ao laboratório assim que possível e eu tenho uma pergunta não sei em seus estudos sobre cores provavelmente você encontrou o que se chama o diagrama CEI de iluminantes que é tipo uma um sólido de cores mas colapsado para solter branco no centro desde um eixo de tons de cinza e a questão em relação às telas às telas de cristal líquido ou LED qual classe de telas é capaz de realizar a fração maior de todas as cores perceptíveis até procurei aqui se eu tenho porque a gente está sempre trabalhando sim com esse diagrama eu até procurei aqui para ver se eu tinha algum dos meus slides mas eu não pus mas você conhece bem o diagrama conheço tanto é que eu devia ter colocado sim para a luz branca porque é legal a gente ver a luz branca exatamente no meio daquele diagrama mas só para ver bem a sua pergunta a sua pergunta em relação a nós temos diferentes tipos de displays com diferentes tecnologias e qual que seria o que dá uma variação de cor maior seria essa então sempre todas as telas a gente sempre vai ter as cores primárias que é o vermelho o azul e o verde e através de como esses pixels vão estar ligados aí a gente vai conseguir ter as outras cores por exemplo se a gente quer ter uma cor amarela aí vai ter uma mistura entre duas cores e se a gente quer ter um amarelado mais forte ou mais fraco então isso tudo vai depender de qual brilho da quantidade de brilho que a gente vai ter de cada um dos OLEDs que vão estar acesos consegue entender o que eu estou dizendo? tipo sim mas isso não é bem a pergunta a pergunta é se você olha uma propriedade que acho que é chamada de gama ou gamut de uma tela e você projeta todas as possíveis cores que essa tela é capaz de emitir e você vê que não cobre todo o CI ou seja existem cores que a gente consegue perceber mas que são fora da capacidade da tela e a minha pergunta é se nesse sentido OLEDs são melhores que LCDs entendi essa pergunta e sinceramente eu não sei te falar agora eu entendi essa pergunta mas eu não sei te dizer mesmo eu diria que sim porque por observação de principalmente quando eu vou na Ásia sempre as lojas da Samsung essas lojas da LG eles têm sempre as últimas televisões foram desenvolvidas e eles sempre colocam uma perto da outra para a comparação é bem legal as lojas asiáticas e é muito claro que as televisões de OLED elas têm uma qualidade de cor muito melhor então eu diria que sim mas isso não é baseado no meu trabalho científico é só baseado em observação mesmo olhando para as telas sim afinal é o que vai decidir o sistema visual muito bom obrigado mais alguma pergunta comentário Klaus Oi Paloma tudo bem gostei muito do seu seminário pedi um pouquinho no finalzinho porque me chamamos já para almoçar rapidinho estamos também com saudade de você aqui no Brasil tá a alegria dos corredores diminuiu depois da sua saída bom eu tenho uma pergunta talvez eu pedi talvez você comentou vocês também estudam a sobrevivência desses materiais orgânicos o tempo estimar a vida realmente de sobrevivência desse OLED sim porque eu acho o encapsulamento oxidação desses materiais deve ser ainda um problema né eu não sei se está tudo resolvido não não está nada resolvido e essa é realmente a razão porque os materiais TADF ainda não foram comercializados e é justamente o tempo de vida deles para você ter uma ideia o tempo de vida eu acho que eu coloquei isso aqui como backup também de um material aqui ó por exemplo a Samsung quais são os requerimentos que elas precisam de tempo que é o que a gente fala que eles pegam o dispositivo e olham ele a mil candelas por metro quadrado e vê qual que é o tempo de vida que ele sustenta naquele brilho e isso tem que ser maior que 100 horas para eles se sentirem interessados nas moléculas que a gente está fabricando e no caso dos dispositivos que eu mostrei para vocês isso ainda não está nada próximo são em menos de 10 horas para ser bem sincero com você o tempo de vida deles é muito muito baixo geralmente oxidação encapsulamento o que? então tem muita coisa por trás tem a questão do material do material mesmo principalmente do azul porque é um material muito energético então a gente tem que o material por si só ele está se quebrando mas tem também a questão do dispositivo a gente uma vez que a gente passa uma voltagem muito rápida muito alta no dispositivo a gente queima ele então se a gente quiser olhar para a questão do que as grandes empresas estão precisando os materiais TADF ainda estão muito muito longe de serem comercializados e tem todos esses fatores aqui de mecanismo de degradação tanto do material quanto do dispositivo tá obrigado mais alguma pergunta comentário foram várias né acho que a gente pode agradecer novamente a Paloma e quem contribuiu com perguntas também valeu Paloma muito obrigada muito obrigada gente foi um prazer e aí Obrigado.